O SUV mais famoso da Caoa Cherry, o Tiggo 5X, recebeu atualizações e agora é comercializado apenas na versão Pro, uma tendência da marca. O Tiggo 5X, o SUV mais vendido da gama da Caoa Cherry no Brasil, recebe nova atualização e passa a ser comercializado exclusivamente na versão Pro. Com isso, o utilitário ganha mais tecnologia, sofisticação e mudanças no design. Com quase 30 mil unidades comercializadas no Brasil, desde que chegou às concessionárias há 3 anos, o Tiggo 5X se tornou um fenômeno de vendas da Caoa Cherry. A expectativa é que a nova versão intensifique ainda mais esse sucesso, atraindo consumidores que buscam um SUV com design atraente e contemporâneo, dirigibilidade ainda mais agradável e pacote de equipamentos que reúne, de série e em uma única versão, o melhor conteúdo do segmento. Entre as novidades do Tiggo 5X Pro está a transmissão CVT, que junto com uma nova versão do motor 1.5 Turbo Flex, trouxe ao veículo os ganhos em desempenho e uma dirigibilidade ainda mais focada no conforto. No design, a identidade do Tiggo 5X Pro segue presente com toques a mais de requinte e robustez. Já o interior foi amplamente renovado e passa a contar com um novo pacote ergonômico, nova central multimídia de 10,25 polegadas, painel digital colorido e uma série de itens de conforto, tecnologia e segurança que transforma a experiência a bordo do Tiggo 5X Pro. O modelo segue contando com ótimo espaço interno e dimensões. Sob o capu, o Caoa Cherry Tiggo 5 Pro traz uma nova versão do motor 1.5 Turbo Flex. O propulsor teve melhorias com o novo sistema de controle eletrônico do motor, de injeção e aquecimento de combustível Flex Fluor. Turbina com controle eletrônico da válvula Westgate e válvula termostática eletrônica. Além de ter passado por uma nova calibração realizada pela engenharia brasileira da Caoa Cherry para atender a legislação do Proconv L7. O câmbio é CVT de nove velocidades simuladas, outra tecnologia já consolidada em modelos da Caoa Cherry. A nova transmissão do Tiggo 5X Pro, por ser continuamente variável, não realiza trocas sucessivas de marcha, o que, consequentemente, torna a direção mais confortável, ágil e prazerosa. Além disso, o modelo passa a contar com alavanca do tipo joystick, mais tecnológica, sofisticada e que permite trocas manuais. A nova calibração desse conjunto proporcionou números melhores de desempenho e aceleração e retomadas de até 5% ao Tiggo 5X Pro. A potência máxima segue sendo 150 cv com etanol e 147 cv com gasolina, assim como o torque máximo de 21,4 kgfm. A tecnologia é outro diferencial do Tiggo 5X Pro. O SUV da Caoa Cherry conta com câmera 360 graus de alta resolução. Ele também é equipado com piloto automático e limitador de velocidade com indicação de velocidade no painel de instrumentos. No quesito segurança, mais tecnologia. O Tiggo 5X Pro ganhou sistema de controle de tração e estabilidade de última geração. Os freios são a disco nas quatro rodas e atuam em conjunto com o sistema EBD, distribuição eletrônica de frenagem. O sistema de suspensão, independente nas quatro rodas, também passou por ajuste, visando melhorar a dirigibilidade de acordo com as condições das vias brasileiras. O novo Tiggo 5X Pro conta com freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, HDC, controle eletrônico de descida, HHC, assistente de saída em aclives e seis airbags, dianteiros, laterais e de cortina. Produzido nacionalmente na fábrica da Caoa montadora em Anápolis, Goiás, o Tiggo 5X Pro já está na rede de concessionárias da Caoa Cherry. Legenda Adriana Zanotto